Zepina, da sua vida. Boa noite, bom anos, para a gente todos com a minha mesa e para a gente a todos os convidados. Às vezes, a vida nos dá as provas, onde as escolhas que fazemos são da qual por que agimos. Isso fundamentará o nosso futuro. O momento que estamos vivendo agora é, com certeza, um momento muito importante de nossas vidas. E é por isso que devemos aproveitar. O ontem não nos pertence mais, o amanhã ainda não chegou. Todos nós sabemos que não foi fácil a jornada. Encontramos muitas dificuldades e problemas que muitas vezes nos deram pensar em desistir. Mas é por isso que estamos aqui. A nossa vida é uma eterna jornada. Hoje, o dia da nossa formatura, o dia de despedidas, de alegria, de humanização. O dia que encerramos uma etapa e começamos outra. É um momento que vai ficar para sempre em nossa memória. Gostaria que voltasse ao tempo e relembrasse o primeiro dia que entramos na escola. E relembrasse de tudo o que sentimos nesses anos. Nós nos levaremos para a vida de Deus. Agora, muitos vão sentir um aperto, uma dorzinha no coração. Mas esse é o momento que agora refletimos sobre nossos filhos. O que conseguimos conquistar e o que queremos conquistar. Nossas omissões, sonhos, tudo isso podemos conquistar. O que basta querer e ter fé. Mas, é claro, não podemos esquecermos que ajudávamos até aqui. Primeiramente, obrigado a Deus por nos conceder o dom da vida. E a graça do aprendizado. Obrigado aos nossos pais, que nos deram amor, carinho e compreensão. Certificamos seus sonhos para realizar os nossos filhos. Obrigado a todos os professores, que nos transmitiram muito mais conhecimento. E ensinaram sobre a vida, nossos verdadeiros mestres. Agradecemos também a toda a equipe diretiva do colégio. E funcionários que sempre usaram o melhor para os alunos. O tempo muda, transforma e passa. Mas, na memória, a lembrança dos nomes dos pontos. Somos todos eternos abundícias. Tudo que fomos, sonhos, seremos, passa pela dedicação e agora nos reza seguir em frente. E ir em busca do que nos guarda. Sejamos capazes de enxergar algo de bom em tudo que fizemos. Foi sucesso daqueles que guardaram. E com certeza somos vencedores desse sucesso. Parabéns a todos os alunos. Aplausos